Mais uma operação que contou com a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais e também agentes da Vigilância Sanitária. Terminou com o fechamento de uma fábrica onde era envasado o chope. O que aconteceu? Tinha fraude no esquema, Salso Kinner? É isso mesmo, Samuel Sintra. Uma operação da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, apreendeu, portanto, 180 barris de chope fraudados no Distrito Industrial, aqui de Franca, hoje, quinta-feira. Segundo a polícia, os proprietários produziam a bebida artesanalmente e envasavam o líquido em barris de marcas famosas. A cervejaria, localizada na rua Francisco Assis Tomás, vendia o produto para bares e restaurantes de Franca e de Campinas. Os donos não foram encontrados, mas já foram identificados pela polícia e serão intimados. De acordo com o delegado Márcio Murari, responsável pela operação, os suspeitos vão responder por crimes contra a marca e contra o consumidor, já que o chope era comercializado como se fosse um produto original. Os policiais chegaram na empresa através de uma denúncia. A Vigilância Sanitária e o Instituto de Criminalística também estiveram no local, segundo Murari. O estabelecimento apresenta uma série de irregularidades e não tem alvorado corpo de bombeiros para funcionar. A Vigilância Sanitária interditou e suspendeu a produção da empresa. Viu, Samuel Sintra? Pois é, 7 horas e 6 minutos, denúncias também sempre auxiliam a polícia, principalmente nesse tipo de crime que tem aí, que lesa o consumidor. E nós temos percebido, não só foi Franca, mas também tivemos outras situações. Ontem mesmo falamos sobre a apreensão de 700 quilos de carne lá em Barretos. Tivemos aí outros crimes que lesam o consumidor. As denúncias são sempre muito importantes.